Estou fugindo da cidade grande Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrelas, tornecer na rede Na companhia de silêncio e paz Quero um cavalo manso de arreio Pro meu amor que vai comigo agora Pra que eu até já balançar os seios A cavalgar pelo campo agora Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrelas, tornecer na rede Na companhia de silêncio e paz Comentando estrelas, tornecer na rede